E, mano, finalmente eu vou jogar o modo multiplayer aqui no novo Dragon Ball, né, o PVP ranqueado. Eu decidi ir logo pra ranqueado e dane-se. No modo história, meu personagem favorito é o Piccolo, é o qual que eu sei mais jogar, e é o personagem que eu mais curto de Dragon Ball no geral, porque eu gosto bastante da história dele com o Gohan, essas paradas assim, fez eu... Eu curti, sabe, é um personagem que tem um desenvolvimento legal, né. Mas aqui na ranqueada eu acho que ele não vai brilhar muito, né, porque eu vou jogar solo e os personagens eles não são tão balanceados assim, tá ligado? Ele vai ter pouca vida e pá. Então eu decidi escolher o Gojeta do Dragon Ball GT, que é um dos que eu mais curto visualmente, sabe, o estilão dele eu acho top pra cacete. Eu cheguei a jogar um pouquinho de ranqueada já, eu tô no rank D2, o rank mais baixo é D5, e o bagulho aqui é loucura, mano, mesmo no rank baixo é insanidade, tá, insanidade. Mas é muito gostosinho esse jogo aqui, você percebe, eu percebi desde quando eu comecei, que ele é bem focado pra ser jogado no multiplayer, né, porque o Budokai tem caixinha antigo, ele também era assim, né, era muito da hora de jogar com outros amigos e pá, então só vamos, não vamos ser amassados. e tentar subir um pouco mais esse rank. Aí, primeira partida, eu tô impressionado com o que acha a sala rápido, velho. É isso aqui, né, ó, o teu rankzinho D2 aparece ali no canto. Deixa eu ver qual que eu, nossa, o cara já é, o cara é C4, e o rank C4, o rank mais do que eu, em alguns pontos, e já tá com o Goku Ultra Instinto Deus Superior, e o Rei do Universo até, vai ser interessante. Tipo, os personagens aqui, eles não são equilibrados não, velho. Um personagem que é forte, ele vai continuar sempre forte, e é isso. Ainda bem que eu aprendi a fazer isso. Esse jogo aqui, tu saber se defender é a melhor coisa, velho. Eu gosto sempre de checar o conhecimento dos inimigos, e tentar mandar o combinho de teleporte, pra ver se ele sabe dar os counters, velho. Toma, dó. Mano, é muito style, mano. É muito style, cara, o PVP desse jogo aqui, né. Eu não sei desviar desse golpe, nem ferrando. Esse Goku é muito apelão, cara. Tipo, que nem eu falei, aqui, se um personagem é forte na anime, ele é forte aqui, e é isso. Sem choros. Ficou um tentando dar counter no outro, e ninguém quis atacar. Tá, tá. Apesar dele ser rank maior do que eu, ele não joga mais, né. Pelo menos não jogou o melhor, né, agora. Será que ele aceita a revanche? Olha, ele aceitou a revanche, mano. Ele tá pronto pra me amassar aqui, já. Eu não sei desviar do Kamehameha Close Range desse Goku aí. Ele simplesmente aparece, mano. Tá lá longeão, aparece na tua frente, assim, do nada. Você tem, sei lá, uns 5 frames pra entender o que tá acontecendo na tua tela e desviar. Então, eu acho que é bom tentar não deixar ele chegar no modo do Sparking. Tentar forçar ele e usar os counters, né. Só que eu acho meio difícil. Caraca, ele deixou fazer o bagulho inteiro. Ah, esse aqui eu pensei que não ia acontecer, não. É que no modo online é um pouco mais difícil, né. Putz, gastei no counter. Tá. Tá, ele tem gastado bastantes pontos deles de counter, então é muito bom, porque é... O Goku, ele consegue chegar no modo do Sparking só de ter 3 pontos ali. E ativa a habilidadezinha. Aí é embaçado. Boa. Mano, é engraçado que eu tenho a sensação de que vai acabar a estamina do meu boneco. Vem tanto jogar Souls-like. Mas ele não acaba, não. Tá de boa, né. Eu procurei outro adversário e caiu contra o mesmo cara. Dei, ferrando, velho. Ele mesmo. Aí não, pô. Aí, porra, eu tô cansado de amassar esse carinha. Aí vai parecer até que eu sei jogar o bagulho. Eu acho que eu subo de rank agora, né, na real. Aí, ó. Subimos de rank. Nice. C5 agora. Mano, caiu contra ele de novo. Eu vou deixar ele me matar, velho. Eu vou deixar ele me matar, porque assim eu fico melhor de consciência. Putz, eu quase matei ele, velho. Calma aí, velho. Ô, mano. Nossa. Acho que nem se eu quisesse, agora eu ia ter vivido esse ideal. Ele mandou um Kamehameha do nada. Boas revanches, mano. O cara tava perdendo e pegando revanches toda hora. É bom que deu pra eu treinar bastante, né. Já que ele tá meio que no meu nível, assim. Aí. Agora eu vou deixar um player novo. Vamos ver que rank que ele tá. D1. É, primeira vez que eu pego... É, apesar que ele tá um nível só, né, abaixo de mim. Isso não significa muita coisa, não. Ele tá de Baby Vegeta, né. Isso daqui eu nunca joguei contra, cara. Boa. Belo contra. De novo. Eita. Eu não tava esperando que ele ia fazer isso. Nossa. Mano. Eu tava pensando, ah, vai acabar. Não. Agora vai acabar. E eu nem desviei do bagulho. Nem tentei desviar. Porque eu pensei que ia ser um hitzão só. É por isso que é ruim, né, jogar contra um personagem que você não conhece. Eu nunca joguei com ele. Caco, ele tá no Sparking já, velho. Desse jeito, desse jeito não tem como... Nossa. Quanto as barras de vida vai tirar? Ah, não tirou um e meia só. Ah, ele vai transformar. Pô, eu podia estar usando essa transformação. Tá, ele deixou o fazinho inteiro. Nossa. Nossa. Ele desviou, velho. Puts. Tá. Agora sim. Agora sim eu tô jogando contra um carinha que joga melhor. Será que ele aceita revanche? Como que o cara não vai querer revanche depois de amassar um Nilba, né? Ele joga bem, velho. Esse carinha aqui joga bem. Eu acho muito stylish esse Goku, né? O Gojeta, né, na real. Tá, esse daqui eu sei fazer. Caraca, o counter é inteirão, velho. É, ele não é muito bom de counterar os counter, não. Os counter. Counter do counter. Olha, ele já nem tentou fazer de novo, né? Ele já vai transformar logo de cara, né? Uuuuuh. Tá. Boa. Ele tava na recuperação ainda do próprio ataque dele, né? Putz, isso daria pra eu ter dado uma progressão nesse combo aqui. É, eu já falei pra ele não tentar fazer isso. Ainda mais se ele não consegue counterar. Caramba, eu tô com a dificuldade de falar a palavra counter, mano. Que isso? Ele vai transformar de novo. É, vai transformar de novo. Não, mano. Não faz isso, cara. Uuuuuh. Ok, aprendeu, aprendeu. Nice. Combinho o final, muito bom. Peguei o cara de costa, mano. Quando pega o cara de costa, é embaçado. E aí, será que ele aceita a revanche? Ele aceitou. Tá bom, tá bom. Bora desempatar, velho. Pô, é fogo. Tem que ver essa intrusinha, né, toda hora. Apesar de ser interessante. Acho que não tinha necessidade, né? Acho que no geral deve ter isso. Pra estabelecer uma conexão melhor, talvez. Não. É, aí. Aí complica, velho. Deixa eu fazer o combo completo, assim. Ele consegue transformar muito rápido, né? Deve custar só um ponto. Eu não vi se ele tinha mais, mas eu tenho só um ponto e eu que tô batendo. Eu vou fazer o combo completo. Puts. A progressão desse combo, ela... Meio que não é muito parecida com a do... Do Piccolo. Um, se rei, é a progressão de novo. Não. Caraca, ele vai levar esse cara um tempo toda vez. Tá bom, tá bom. Dois a uma, né? Pena que não tem mais revanche, né? Agora só se acontecer igual ao outro cara lá. Eu procurar outra partida, tá ligado? E cair contra ele de novo. Eu acho difícil essa coincidência, assim. É, eu não tenho como ir revanche mais, infelizmente. Um Majin Buu pequeno é o terror, simplesmente. Não sei se ela fala dele. Não tem nada de fala. Só uns gemidos. Tomara que não dê direitos autorais, porque tá tocando a musiquinha top. Caraca, caraca, velho. O maluco é muito bom, velho. Uuuh. Caraca, o maluco tá me amassando. Quando ele pega de costas, assim, é muito difícil de sair. Muito difícil. Tá, eu já tô com uma barra de vida só. Uuuh. Cara, ele não vai deixar eu virar isso nem ferrando. Nossa, eu fiz o bagulho mais burro. Que isso, velho. Eu acho que eu fiz um bagulho tão burro que nem ele esperou que eu teria feito um negócio tão burro e previsível assim. Como que eu virei isso? Como que eu virei isso, cara? Que isso, mano? Aí, tamo de volta. Os vizinhos do nada começaram com uma serra absurda. Eita, outro Goku daqueles. Os caras gostam do Goku. Super extinto, ultra god, deus, rei do universo, superior de todas as raças. O pior é que é muito apelos, né? Dá vontade de dar uma ligeira vontade de chorar quando eu vejo um Goku desse. Ainda bem que eu não peguei ainda nenhum cara que seja um monstro com ele, sabe? Tá, bora, vai. Tá, eu não tava esperando que ele ia dar esse counter, não. Puts, velho. Errei a progressão do combo. Tá, ele tá... O Defendison. Toma de volta, hein. Eu não posso deixar ele... Tá. É o Esquiva Esquiva. Eu não posso deixar ele pegar Sparkling. De jeito nenhum. Gastei o Sparkling dele. Boa, cacete, velho. Pô, na moral, é esse Goku. A gente não dá, não. Não dá, não. Não quero lutar mais contra esse boneco, não. Faz isso comigo. Seria legal se o vizinho parasse com essa serra, mas tá difícil. Enfim, subimos de rank. Em vez de... Duas fusões agora, né? Bora. Agora eu vou começar a usar o meu modo Sparkling, tá? O meu boneco, ele também tem a habilidadezinha de ir pro modo Sparkling direto. Aí usa três pontos, sim. Só que eu, por enquanto, eu tô evitando usar, porque o modo Sparkling, ele é bem forte, saca. E eu não quero depender disso. Eu quero... Aprender do... Eu quero acostumar bem com corpo a corpo, saca? Sem depender de golpes especiais usando aqui essas paradas, sabe? Só corpo a corpo. Mas aí, agora eu acho que já dá pra começar a usar o modo Sparkling, tá? Eu já joguei bastante, assim, corpo a corpo. Nossa, você é louco, velho. O modo Sparkling é muito forte. É muito forte, saca. Aí eu não quero depender disso. Tipo, ativei o bagulho e o cara não conseguiu fazer nada. Nada. Mas eu acho que eu fiz bem, tá, né? Em jogar esse tempo todo só no corpo a corpo, e agora eu vou começar a usar as paradas. Aí, ele aceitou o revancho. Então vamos. Agora é só mudar um pouquinho a mentalidade, né? Basicamente, quando eu tenho três pontos ali, eu posso apertar pro lado que eu ganho o modo Sparkling automaticamente, né? Eu gasto os pontos do counter, né? Mas é muito forte, né? Eu decidi não continuar o campo inteiro, porque ele ia cancelar com certeza, né? Não. Uh, um belo counter. Mano, por que que hoje eu tô com tanta dificuldade de falar a palavra counter? Boa. Bela sequência essa daí, né? Deu pra farmar bastante. É, aí foi uma hora ruim pra ser se transformado, mano. É, tomou um dano de graça ali, né? Boa. Ups, não desviei. Uma barra de vida e meia pro saco. Nossa, que timing horrível. Ah, ele constriu. Nossa, ele que alterou. Boa. É, mas aí é muito dano que dá. Moda Sparkling é embaçado. E aí, acho que essa daqui vai ser a última sessãozinha. O vizinho não me deixa em paz com essa serra do cacete. Ó, Jiren, mano. Não joguei nenhuma vez contra Jiren. E nem usei ele também, então... Não faço a mínima ideia das paradas que ele consegue fazer. Aí, mas bora. Uh, ele é rápido do cacete. Que isso, mano? Ah, esse maluco joga bem, né? Ai, caraca. Mano, eu... Eu acostumei muito a jogar com Piccolo, velho. Ficou na memória muscular ainda. Tá, o maluco tá insano, velho. Mano, caramba, por que que eu tô errando os combinhos? Nada a ver. Nossa, quanto dano. O maluco tava... O maluco tava jogando bem melhor do que eu. Só ganhei na pura força, basicamente. Porque ele tava conseguindo fluir bem mais, né? O combate dele. É, ele aceitou revanche, lógico. Deve estar brabíssimo de ter perdido depois de me acertar uns combinhos da hora. Mas isso é a vida, velho. É a vida. Ele tá vareiando muito ataque baixo, ataque alto. A defesa simplesmente não funciona. Puts, não desviei disso, sacanagem. Eu já tô com duas barrinhas de vida só. Puts, não desviei disso, sacanagem. Agora, agora é a hora da decisão, né? Ele tá acertando bastante combos, só que ele não tá sendo muito eficiente nesses combos, não. Porque ele só tá batendo muito, só que não tá dando muito dano, basicamente. Ele não tá fazendo os combos que são mais arriscados. Agora que eu fui entender o que ele tá fazendo, na real. Aí parece que ele tá amassando, só que... Né? O carro dos alvos passando de fundo. Ah, a defesa dele também não é muito boa, né? Tá. É, agora já era. E o carro dos alvos de fundo. Ai. Que lindo esses efeitos, velho. Que lindo, velho. Tá. Caramba, o carro dos alvos tá estralante aqui. Mas é. Eu demorei pra entender o que ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo o combo menos arriscado pra me manter preso no combo. Só que... É, aquele combo, tipo, não dá dano. Então, meio que ele tá perdendo tempo, basicamente, né? Fazendo isso. Só que... Ele jogou muito bem, mano. Jogou muito bem. Então é isso aí. Esse daqui foi o Dragon Ball Sparking Zero. Gostei bastante do PvP daqui. E... É nóis, mano. É nóis. Pena que não dá pra ir mais uma revancher. Não dá pra ir mais uma revancher.